Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar comentando sobre várias situações, Flamengo venceu o Fluminense no Sub-20, no Campeonato Brasileiro Sub-20, partida válida pelas quartas de final do torneio, vamos estar comentando sobre isso, Flamengo tem uma perda de peso aí, não é perda de peso, que vocês estão, perda de jogador de peso, né? Pois é, vamos estar comentando sobre essa situação aí, comentar sobre a questão do Ilharão, sobre o Bruno Henrique e o Natan, que vão depor lá no caso do racismo do Índio Ramírez, e a fórmula do Campeonato Carioca pra 2021, então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo, aciona o sininho da notificação, amassa o like, me segue no Twitter, me segue no Instagram, os dois links estão aqui no comentário fixado no vídeo. Valeu, tranquilidade? Então toca aí, velhão. Flamengo, tocou? Então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do Flamengo na ação, e primeiramente quero exaltar aí esse time de garotos, esse time de moleques da base do Flamengo, com alguns jogadores que já estavam integrados ao profissional do Flamengo, que venceram a equipe do Fluminense por 3x1, com um jogador a menos e de virada, rapaz. Pois é, tava 1x0 o Fluminense, o Flamengo virou para 2x1, o Lázaro foi expulso e depois meteu mais um. Teve um pênalti pro Flamengo, e rapaz, a base do Flamengo faz gol de pênalti, cara. Vocês sabiam disso? Pois é, o problema não tá na base, não. O problema tá nos marmães, que não sabem bater pênalti. Claro, salvo o acidente que aconteceu com o Pedro, porque ele tropeçou. Mas já tinha perdido contra o São Paulo também, né? Vamos também amaciar e não. Vocês sabem quem bateu pênalti? Mateuzinho. Pois é, o Mateuzinho bate pênalti e não sabia, cara. Cara, abba, bicho. Caramba, bicho. Como é que pode um negócio desse? Comentando agora sobre os marmanjos, sobre o time profissional do Flamengo. De acordo com informações do jornalista Caê Mota, do Globo Esporte, a equipe profissional do Flamengo folgará nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. O elenco rubro-negro se representa no dia 2 para iniciar a preparação para o Clássico contra a equipe do Fluminense no dia 6 de janeiro. É, tá dando folga abessa pra rapaziada aí, né? É, né, mole não, hein? Aí depois estão jogando mal aí, né? Aí não pode falar também da folga, né? Porque a gente não entende de nada, né? Beleza, tá beleza. Agora sobre a questão da perda de peso, perda de um jogador de peso do Flamengo. Não é perda de peso que eu tô tentando, não. Diego Alves volta a sentir dores e preocupa o departamento médico do Flamengo. De acordo com informações do jornalista Caê Mota, do Globo Esporte, o goleiro Diego Alves voltou a sentir dores na coxa e será submetido a exames para identificar a gravidade do problema. O camisa 1 ficou de fora do jogo contra o Fortaleza por causa das dores, nação. Exatamente. Então, probleminha aí com o Diego Alves. Então, o Hugo segue no gol do Flamengo, muito provavelmente no Fla-Flu, até que essa nova lesão que o Diego teve seja detectada e seja sanada. No último tempo, o Diego Alves tem lesionado, né, rapaz? Rapaz, toda hora o Diego Alves lesionado. O que que tá acontecendo, bicho? Complicada. Agora eu queria agradecer que finalmente, gente, finalmente, o Campeonato Carioca vai ter um formato decente. Um formato que não vai ser aquele, que vai ter 300 jogos, 300 clássicos, 200 finais. Pois é, meus amigos, criaram um regulamento decente para o Campeonato Carioca depois de tanto tempo de regulamentos idiotas e regulamentos inúteis. Vamos lá. Fórmula do Campeonato Carioca para o ano de 2021. Serão 12 participantes com turno único. Todo mundo vai enfrentar todo mundo no primeiro turno, que é conhecido como Taça Guanabara. O primeiro colocado geral, né, todo mundo vai enfrentar todo mundo em turno único, o primeiro colocado será o campeão da Taça Guanabara. Os quatro primeiros se classificam, né, tá aqui, para jogar as semifinais, ida e volta. A final será em dois jogos. É esse o formato simples e prático. Serão 12 participantes, todo mundo joga contra todo mundo. O primeiro colocado geral desses 12, vai ser uma tabela, vai ser decretado o campeão da Taça Guanabara e os quatro melhores, tá, vão jogar a semifinal, ida e volta. E depois vão jogar contra o campeão da Taça Guanabara. Simples, reto e objetivo. E caso, evidentemente, o campeão da Taça Guanabara ganhe o segundo turno, que é o mata-mata, a semifinal, já será decretado o campeão. Então, cara, sensacional, bicho. Sensacional. Parou aquela bobeira de jogar Taça Guanabara. Aí o time ganha a Taça Guanabara, ganha a Taça Rio, que é o segundo turno, e mesmo assim acabou o Carioca. Agora vai ser tranquilão. 12 times, primeiro campeão da Taça Guanabara, os quatro primeiros jogam a semifinal. Se for o mesmo campeão do primeiro e segundo turno, é o campeão. E afinal, em dois jogos, caso tenha campeões diferentes, na Taça Guanabara e na Taça Rio. Simples, entendeu? Se não entendeu, eu deixei nos comentários, que eu tento explicar melhor lá no meu Instagram. Mas é tranquilinho. 12 participantes, turno único, semifinais entre quatro melhores e de volta. Final em dois jogos, campeão da Taça Guanabara é o primeiro colocado. Tranquilão. Falei várias vezes, né, pra pessoal pegar aí. Não tem a questão que eu falei hoje mais cedo com vocês aí do Willian Arão? Pois então. Em entrevista coletiva realizada, Jorge Jesus desconversou sobre o interesse na contratação de Willian Arão. Recentemente, né, o jornal Record, publicou que o Benfica estaria disposto em contratar o jogador. Ao ser questionado, Jesus não deu muitos detalhes. Ele disse, o Arão e o Willian Carvalho são meus ex-jogadores. Eu não preciso dizer qual o valor do Arão ou do Willian. Vocês conhecem. Aquilo que preciso valorizar mais é os jogadores que trabalham comigo, daquelas posições, né, no caso o volante do Willian Arão. Esses jogadores são a minha preocupação. Ou seja, não existe absolutamente nada entre o Willian Arão, entre o Benfica. O Willian Arão vai ficar no Flamengo, gente. Tá? Não existe absolutamente nada. Fiquem tranquilos quanto a isso. Bruno Henrique e Natan são intimados para depor em caso de racismo contra o Gerson. Exatamente após o depoimento do Gerson, agora seus companheiros de equipe, tanto o Bruno Henrique e tanto o Natan, foram também intimados para depor no caso de racismo contra o Gerson, para dar suas versões dos fatos do que teria acontecido naquela partida contra a equipe do Bahia, né, Nasson? Aí tá aí o cara fazendo gol aí, o pessoal, essa mídia é complicada, né, Nasson? Mas valeu, meu parceiro, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo junto. Deus abençoe a vida de todos vocês. Beijão e até o próximo vídeo. Me segue no Twitter e no Instagram. Valeu? Tamo junto. Saudações, Bruno Negros.